Provando que não existe só um tipo de cor primária. Todo mundo sempre aprende na escola que as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Mas a verdade é que depende. Vou comparar a mistura mais polêmica de todas. Do vermelho a azul virando roxo. Comecei fazendo o teste com a tinta acrílica que é uma tinta bastante opaca. Bora ver se dá roxo. Deu roxo. Roxinha da Silva. Agora vamos testar na aquarela que é uma tinta muito transparente. Será que vai dar roxo? Não deu roxo, deu marrom. Isso acontece porque as cores primárias nas tintas são divididas em cores primárias de pigmentos opacos e de pigmentos transparentes. As cores primárias de tintas opacas, tinta óleo, tinta acrílica são vermelho, amarelo e azul. Já nas tintas transparentes, aquarela e guaches com certa transparência são o magenta, o tiano e o amarelo. Então por isso que aquela mulher do vídeo cantando e misturando azul e vermelho deu marrom. Tá, cama que ele...